O ano novo está chegando, momento de uma breve pausa para recarregarmos as energias e que os desafios do ano que vem pela frente se transformem em oportunidades de negócios, crescimento e realizações. Desejamos que o próximo ano seja repleto de conquistas e vitórias e que nossa parceria seja sinônimo de sucesso. Feliz Natal e boas festas! É o desejo da 68 Rensing Motoparts a seus fornecedores, clientes e amigos.